Vila Regina Itaquera, São Paulo, Brasil, região Cidade de Carvalho, Jardim Tapemirim, Jardim Crede e etc. Vila Regina Itaquera, São Paulo, Cidade de Carvalho, Jardim Crede, Jardim Tapemirim, nessa região aqui. Aqui é muito arborizado, tem o rio Jequitiba que passa aqui embaixo, que era para eles canalizaram, não canalizaram ainda. Estou mostrando para vocês um pedacinho, já está escurecendo, já deve ser umas 6 horas da noite, quase. Pronto, só um pouquinho para vocês. Espera aí. Pronto, só um pouquinho para vocês.